Não dá pra abrir feliz com a tragédia que a gente tem pra mostrar agora. Põe a foto da Alana pra mim aqui. 5 aninhos de idade. Numa história que tá cercada de mistério, a Alana tava na casa dela. Diz que a mãe trabalha numa pastelaria, tá? Ela é cozinheira numa pastelaria e ela tava trabalhando lá. E na casa estavam, no final de semana, a Alana, a irmãzinha mais nova de 3 anos, a irmã mais velha de 14, uma adolescente, e mais uma outra amiguinha delas. De repente, os vizinhos ouviram um disparo de arma de fogo. Um tiro. A hora que o socorro chegou, a Alana tava lá ferida, gente. Com um tiro de revólver de calibre 38, e a perícia depois encontrou a cápsula na barriga. Infelizmente, essa menina morreu. E o que aconteceu lá dentro, a polícia ainda mantém em sigilo nas investigações. Eu diria pra você que tem duas possibilidades. Uma arma, que poderia estar lá. O padrasto da Alana, inclusive, ele está preso. Hoje pela manhã, no momento do sepultamento, eles até retardaram pra que isso acontecesse, pra que ele pudesse chegar a tempo, se despedir dela. Possibilidade 1. De que uma arma estivesse na casa, e essas crianças podem ter manuseado, e aí aconteceu um disparo acidental. Possibilidade 2. Esse tiro pode ter sido dado por alguém que entrou na casa, e as crianças se assustaram, e ele acabou atirando contra as crianças. E dá até pra gente pensar numa terceira possibilidade. Por que não? Não tem lugar mais seguro hoje em dia. Uma bala perdida. O fato é que essa menina perdeu a vida. E a história está sendo investigada desde o final de semana pela polícia de Jataizinho. A nossa equipe esteve lá, tanto no final de semana quanto hoje. E a partir de agora você começa a conferir todos os detalhes. A primeira reportagem é do Guilherme Batista. Enche a tela. O choro dolorido reflete o desespero de uma mãe que custa acreditar no que aconteceu. A mulher é mãe de Alana Isabele de Oliveira Souza, de apenas 5 anos de idade. Morta após ser atingida por um tiro na barriga dentro da própria casa em Jataizinho, no norte do Paraná. A criança estava na residência com as duas irmãs, de 14 e 3 anos, enquanto a mãe, Adriana de Oliveira, trabalhava de cozinheira. A primeira informação repassada à polícia é de que dois homens teriam pulado o muro da casa e efetuado o disparo. Mas a possibilidade de um tiro acidental não está descartada. Depois de ser atingida pelo tiro, a Alana foi socorrida pela irmã mais velha. A adolescente percebeu que a menina estava ferida. Ela pega, então, a criança no colo e sai aqui para a frente da casa, gritando por ajuda. Por aqui, ela conta com o auxílio de outras duas adolescentes, amigas, que estavam por aqui o tempo todo e, de acordo com a polícia, também teriam presenciado tudo o que aconteceu. As meninas, então, notam que estavam a poucos metros do único hospital da cidade e levam a Alana para lá. Foi ali que a menina recebeu o seu primeiro atendimento. Por conta da gravidade e do ferimento, a menina foi socorrida às pressas por uma ambulância do SAMU para o Hospital Universitário em Londrina, onde chegou a passar por cirurgia. O procedimento, no entanto, não foi suficiente para salvar a vida da criança, que teve a morte confirmada no início da manhã deste domingo. Depois da confirmação, a mãe foi até o IML, na companhia de dois conselheiros tutelares, para reconhecer o corpo da filha. Muito abalada, ela preferiu não gravar entrevistas. Conseguiria falar um minutinho para mim? É. Segundo informações apuradas pela reportagem, Adriana morava com as três filhas em Jataizinho há pelo menos sete anos. A família sempre foi atendida pelos programas assistenciais do município. O velório de Alana, inclusive, acabou sendo custeado pela prefeitura. Realmente é uma família que se enquada dentro do perfil social. Muito triste, né? Uma notícia muito triste. Uma menina, uma criança que, tão jovem, perdeu a sua vida, tinha uma vida toda pela frente. E é claro que o município, para nós, é uma grande perca. Isso repercute negativamente, é claro, para todo mundo. A gente sente muito por isso. A Polícia Civil de Biporã, que é responsável por Jataizinho, abriu um inquérito para investigar o caso. A irmã mais velha de Alana e as outras duas adolescentes, que estavam na casa no momento do disparo, foram encaminhadas para a delegacia e ouvidas no dia da tragédia. Mas, a princípio, negaram qualquer tipo de envolvimento no crime. A mãe da criança também prestou depoimento em Londrina, mas o teor da conversa está sendo mantido em sigilo pela investigação. A arma que tirou a vida da menina ainda não foi encontrada. A mãe da criança não foi encontrada. A mãe da criança não foi encontrada.